Quem utiliza os ônibus da linha Psyll agora pode contar com mais uma comodidade. Veículos de quatro linhas passaram a oferecer internet sem fio 4G. A novidade começou a funcionar nesta terça-feira nas quatro linhas. Santa Rita HU, Shopping Catuaí, Shopping Catuaí Via Maringá e cinco conjuntos Evangelico. Basta entrar num dos 17 veículos para ter acesso à internet sem fio. É só procurar a rede Psyll online. A conexão é automática, não precisa nem de senha. E-mail, redes sociais, vídeos. A promessa é de uma internet mais rápida e sem perdas de sinal. Um investimento de aproximadamente 6 mil reais. O Psyll é um serviço diferenciado e até para trazer um pouco mais de comodidade para esses clientes, nós optamos por instalar a internet no serviço do Psyll. O Psyll já tem uns diferenciais. Para começar, ar-condicionado. Depois, bancos estofados. O trajeto também é diferente das linhas tradicionais e com paradas flexíveis, mesmo onde não há ponto de ônibus. Com acesso à internet, então, fica mais atrativo ainda. O Indynei é daqueles que vivem conectados. Assim que viu o aviso de Wi-Fi a bordo, foi logo experimentar. E adorou a novidade. Achei nota 10, rapidinho. Olha, não tenho o que falar mais. Só é preciso tomar cuidado para não se distrair demais. Senão vai perder o ponto. Com isso, todas as oito linhas que atendem o Psyll passam a ter internet a bordo. No caso da Londressu, 3G. E da Grande Londrina, 4G. E o melhor, sem mexer na tarifa, que é de R$ 3,40. Isso não vai encarecer o custo da tarifa. Ele não faz parte. Ele é, de fato, um atrativo que visa atrair novas pessoas para utilizar o serviço Psyll. E o melhor, sem mexer na tarifa.